E aí Bora gente, bora pra mais uma live E aí E aí E aí E aí Estou esperando a Vix aqui Então vou esperar um pouquinho aqui E já vou começar a live E aí 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 para ter uma partida assim matadas e aí e aí o e aí o e aí e aí e aí e aí Estou arrumando a música Ah, né? Estou procurando a música Eita Oi Ravena Tchau É tudo certo? E eles vieram aqui sim Nossa Ele vai ter um A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Gente, essa eu vou ficar parada Que eu tô procurando um negócio Que eu tô achando Não Acho que Pode ficar parada Eu vou ficar parada Poxa 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 Gente, se estiver muito alto, você fala Poxa 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 Massacre Eita, quase que eu vou Descobre Atenção Ele respondeu em forma de canção Ele Pedir Adeus Ele respondeu em forma de canção Ele Vai em custo do seu progresso Eu já escrevi o seu sucesso Mas acreditei Que um dia as coisas acontecem Vai dar certo, faz por onde Nessa caminhada você vai longe Alimenta sua fé E todos os seus Dois como ente Perfeitos Descobre Que um dia 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 Tchau, tchau. 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 Pode ser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. quando pega double vector a gente apelou é para não perder fez tudo ou nada o 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 Não, passou ali Não tem nada Que lugar gente Como é que vai Est indicates que estávamos Village ых directive Homem a gente vai deixando lá aqui comece a seguir comece a seguir no instagram também na buia e aí e aí Tem um bem ali Não, depois dois, um, dois Nossa Ah, agora fica legal pra sair sete, engraçado. Merda. Talvez eu vou me derrubar. Ah, demora. Ainda se tiver dentro dessa voz, se ligar para ele. Parece que mal, mas ele sempre bateu. Para ouvir um braço desse mal, eu quero. Acredita. Aquele que sempre deu. Aquele que repitiu toda essa noite. Aquele que sempre deu. Aquele que sempre deu. Tô vindo aqui gente Precisa dar a cara Tem alguém aqui embaixo Cuidado com as costas A cobra caiu Tô vindo aqui Eu cheguei a ver que ela tava de boita Eu cheguei a ver que ela tava de boita Eu cheguei a ver que ela tava de boita Eu cheguei a ver que ela tava de boita Eu cheguei a ver que ela tava de boita Eu cheguei a ver que ela tava de boita Eu cheguei a ver que ela tava de boita Eu cheguei a ver que ela tava de boita Eu cheguei a ver que ela tava de boita Eu cheguei a ver que ela tava de boita Eu cheguei a ver que ela tava de boita Eu cheguei a ver que ela tava de boita Aperta rápido e ligo a vista. Nossa, o gelo não saiu Ainda tá Menino tá apoiado Vai ajudar Tá aí até isso aí Giu na cara Agora só três capas daí E aí Eu acho que... Não, gente Tem que ganhar essa Não sei Tá bombando Tá bombando Tem um cara aqui Tá com o menino Í, ó, ó Tem peraí de ára Ó, trofa, bola, trofa, velho, mantana Vai, 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 puxa A gente é f*** da f***, caralho Deu Nas minhas costas, hein Ah, tem costas, gente da f*** Ah, valeu, valeu, valeu Ah, droga Foca, foca Aí, caralho Confio, confio Ah, esse bloco é de novo Filho da f*** Mas não dá, atira enquanto ele tá Errado Nossa senhora Agora vai ganhar agora Agora é tudo ou nada, gente Agora vai ganhar Passando um pancá Na lateral Pegar meu Pera direito Ah, droga Agora A direita Olha os caras Esquerda, esquerda Atrás do número 2 Atrás do número 2 Atrás do caminhão Já vi Bora Bora Como assim, ó Ah, 10, 6, 7 Merda, maravilha Tá milhão Tô com dois, quer dizer Nossa senhora Nossa senhora Merda Merda Tá milhão Aqui Que ela tá parada Chega 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 Quê Deu Passando Nude Nude É isso aí. Tudo bem, cara. Alteide. Obrigado. Obrigado. CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Bora gente, vamos arrancar agora Mas já aqueceu Vou pular na margem Começar aquecendo Na hora que aparecer para pular eu pulo E já vou cair E para dentro de lugar o punk Acho que é uma 12? Só estou de M60 Marquei um ala Olha um aqui Não É o meu Vem cá não 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 É 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 Mais uma Eu não consegui pegar esse Qual? Ah tá Deixa eu ver se tava falando Pai Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?